Fala pessoal, olá, eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez, tá? E hoje o nosso tema é, essa pessoa vai pensar em mim? Vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você, pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente, temos muita gratidão de estar aqui com vocês mais um dia, tá bom? Então, quero agradecer a todas as pessoas que estão deixando os comentários, eu leio todos os comentários, até os mais insanos, e tem gente que é meio doida, tem gente que vira a gente e fala, mas ele não voltou! Ai meu Deus, se ele não voltou é porque a energia não é pra você, se não combinou com você é porque a energia não é pra você, gente. Por isso que eu sempre aviso, é uma tiragem com várias energias, se não serviu pra você, vai pro outro montinho ou faça uma consulta particular, simples assim, entendeu? Seja inteligente, adapte a situação, tá bom pessoal? E seja positivo também, né gente? Quanto mais a gente vibra o positivo, a gente atrai as coisas boas. Tô cansado de falar a mesma coisa, mas tem gente que realmente é insana, entendeu? Claro que graças a Deus os guias são, é a menoria das pessoas que agem dessa forma. Porque a maioria tem, além do respeito, né, que isso também se trata de respeito, tem uma compreensão melhor dos fatos. Entendeu pessoal? Até porque eu estou aqui fazendo uma caridade. Bom, sem mais delongas, vamos ver o nosso tema de hoje, se essa pessoa vai pensar em você. Somos do canal Enigma do Oriente, como eu já falei, eu sou Igor Silva. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Opção 1, Pai Xangô. Opção 2, Santo Antônio representando os Exus. Opção 3, Pai Ogum. E a opção 4, Oba Luaê, São Lázaro, tá pessoal? Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando a vocês, opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram algum relacionamento sério com essa pessoa. Opção 3 e 4 são para pessoas que têm uma amizade com essa pessoa, ou uma pessoa nova que você está conhecendo, tá bom? Mas dependente disso, é uma pessoa que você nunca teve nada. Vamos para a opção número 1, Pai Xangô. Vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Você só tem que trazer a energia dessa pessoa para cá, para que possamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar, né pessoal? Vamos ver se ela vai pensar em você e como ela vai pensar. Já de antemão, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos fazer a nossa corrente aumentar, assim como já está sendo feita, tá bom? Quero lembrar vocês do nosso Instagram, que é o Enigma do Oriente, vai lá no Instagram. Instagram bombando, hein pessoal? E também lembrar vocês da nossa promoção, aonde na próxima segunda-feira eu vou dar uma consulta para todas as pessoas que estão anotando os vídeos de segunda-feira agora para cá, entendeu gente? Já tem a segunda, não, de domingo para cá. Já foram, já foram para o AI, deixa eu ver aqui, duas palavras secretas. É, você não está olhando o vídeo todo, está vendo? Está perdendo. Quem anotou, tá, e me falar, mandar um WhatsApp para mim no domingo, é de domingo a domingo, falando para mim as palavras completas, tudo o que eu estou falando nos vídeos. Então, eu vou dar uma olhe para vocês. A primeira palavra foi, feliz aniversário, entendeu? A primeira. Ontem eu dei mais uma, e hoje já vai ter outra, e assim por diante, tá pessoal? Até o próximo domingo, tá bom? Você vai mandar mensagem na segunda-feira de manhã, e vai sair o resultado aqui na segunda-feira de manhã, entendeu? Para quem ganhar. Bom, vamos lá? Basta você completar tudinho que eu estou falando. Opção 1, Pai Xangô, se essa pessoa vai pensar em você, gente. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, e como vai pensar. Traz a energia da pessoa para cá, por favor. Mentalize essa pessoa, que é o mais importante, e como ela vai pensar em você. Aqui, do montinho número 1, Pai Xangô, se essa pessoa vai pensar em você. Vai sim, porque essa pessoa tem muito amor por você, a pessoa gosta de você, só que primeiro, a pessoa pensa primeiro nela, tá? É uma pessoa totalmente egoísta, onde ela está sempre em primeiro, mas a pessoa pensa em você sim, tem sentimentos por você, e essa pessoa, ela pensa sim, vir até você, trazer uma notícia, mandar uma mensagem, tá bom? É uma pessoa que pode ser mais jovem na idade ou nos pensamentos, tá, gente? Mas essa pessoa aqui, o importante é que ela quer uma renovação com você, tá bom? E ela vai te trazer algum tipo de notícia fresca. Só que essa pessoa também é muito imatura, tá, gente? Mas você vai ter uma mensagem dessa pessoa, porque ela te deseja muito, tem uma atração muito forte aqui, tá, gente? Essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, mas vai passar por cima do orgulho. Esse é o pensamento dela no dia de hoje, de vir ofertar amor pra você, porque tem muito desejo. Essa pessoa aqui, ela vai se movimentar, ela já está pensando, gente, tá? Ela não vai desistir de você, eu vejo que no momento ela está sobrecarregada com algum outro tipo de coisa que está fazendo, porém, você está no pensamento dessa pessoa, porque ela tem a pretensão de concretizar uma família com você, tá? Essa outra coisa que ela está fazendo é na área financeira, onde ela está buscando uma estabilidade pra trazer o melhor. Ela já está projetando, tá? Projetando em te procurar, ela está pensando em uma reconciliação com você, entendeu? Ela está pensando em te dar uma base. Pra quem não está separado dessa pessoa, essa pessoa pretende te valorizar ainda mais, tá, gente? É uma pessoa que sabe que erra bastante, mas eu vejo ela querendo concretizar essa família com você, aonde vocês vão ter uma estabilidade maior, tá? E também mais amor, uma pessoa que pretende trazer mais harmonia nessa relação de vocês, tá? Ela quer uma reconciliação de vez com você também. Essa pessoa aqui, ó, o casal, rei de copas e rainha de copas, realmente te ama bastante. É uma pessoa que vai ser mais atenciosa com você, vai te proteger mais. Essa pessoa é uma pessoa que ela já projeta muitas coisas pra vocês dois novamente, tá bom? Não vai desistir de você tão fácil. É uma pessoa que tem paixão por você, está sofrendo longe de você. É uma pessoa que o melhor por vir pra vocês dois ainda, vocês vão vivenciar juntos. Tem muita coisa ainda pra ser vivida entre vocês. Essa pessoa pensa muito em ter um encontro íntimo com você novamente. É uma pessoa que vai te mandar mensagem pra fazer algum tipo de convite com rapidez, tá? Ela vai se comunicar com você porque tem muito apego. Pra quem está separado, esse distanciamento não vai se manter. Essa pessoa realmente vai voltar pra sua vida. Pra quem está juntos, essa pessoa está cada vez mais apegada a você, tá? E no dia de hoje ela pensou em você com uma energia muito boa, com uma energia de amor, uma energia de valorização, embora essa pessoa tenha mania de querer tudo do jeito dela, tá? Mas ela já está começando a ver que ela tem que realmente mudar isso, se ela quiser se dar bem com você novamente, ou permanecer nesse clima bom que vocês estão aí pra alguma das pessoas, tá bom? Lembrando, se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548, tá bom? WhatsApp está sempre na descrição do vídeo, tá? Pra quem não consegue anotar. Recado do universo pra opção 1 de Pai Xangô. Qual o recadinho do universo pra vocês, pessoal? Tiragem bonita aqui do número 1. Recado do universo pra você é ame-se primeiro. À medida que você tem amor próprio, você contagia mais ainda o seu parceiro, a outra pessoa. Porque à medida que você se ama, você complementa mais o outro. É tipo assim, gente. Se você não se amar, não tem como você amar ninguém, tá? Ah, tem gente que fala eu te amo com muita facilidade. Mas se você não demonstra amor por você, se você não se cuida, você não vai conseguir amar ninguém. Não adianta. É história, tá bom? E o universo pede pra você manter a mente aberta, tá? Sua alma gêmea pode ser um pouco diferente de você. Não necessariamente a pessoa vai combinar em tudo com você para que ela seja a pessoa da sua vida, sua alma gêmea. E essa tiragem do número 1, o universo fala pra você o seguinte. Sua vida amorosa está ascendendo, um nível mais alto de compromisso. Como eu falei, essa pessoa pretende ter um compromisso com você ainda mais forte. As cartas se cumprimentam. Mas se você achar que não combinou com a sua realidade, participa da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Exatamente isso. Sem necessidade de marcar horário. A palavra do dia de hoje, pessoal, a palavra do dia de hoje. Só um minutinho. Vamos dar a palavra do dia de hoje. É, você está vendo o vídeo? Isso. A palavra do sorteio vai ser essa aqui agora, que eu vou revelar pra vocês, tá? Nós estamos montando uma frase, não. Nós estamos montando uma palavra, né, pessoal? São várias palavras em uma, onde você vai me falar tudo o que eu falei. Olha, eu ainda vou colaborar com vocês. Vamos lá. No domingo, dia 7 que começou, eu falei feliz aniversário Igor, tá bom? Notaram isso, pessoal? Essas foram as palavras que eu falei. Feliz aniversário Igor, tá bom? A palavra de ontem, vocês já anotaram? A palavra de ontem foi Igor, certo? No domingo foi feliz aniversário. E a palavra de hoje, vou falar pra vocês agora, pessoal. Silva. É, a palavra de hoje é Silva, tá? Então anota aí. Anota, não perca, a palavra de hoje é Silva. Até o domingo eu vou falar várias palavras, pessoal. Quem completar o que eu falei, vai ganhar uma consulta, tá bom? Simples assim. Tá bem fácil pra vocês, não está? Então eu vou mudar a continuidade. Lembrando a vocês também da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? É um valor simbólico. Participe dessa promoção. Vamos pra opção dois, a opção de Santo Antônio. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Ele ou ela vai pensar em mim hoje, gente. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? E como vai pensar? Você só tem que mentalizar a pessoa, mais nada, tá? Simples assim. Quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal. Vocês são demais, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Já dei a palavra de hoje. Pode ser que até o final do vídeo tenha outra. Então, portanto, assista o vídeo todinho. Se sair, vai perder, hein? Vamos ver aqui a opção de Santo Antônio, representando o povo de rua, os Exus, tá? Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Mentaliza. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos nos grupos do WhatsApp e no Facebook. Já vi algumas pessoas lá. Pra você que tá compartilhando, logo, logo eu vou te dar um presente também, tá? Eu vou anotar o nome de quem tá lá no Facebook compartilhando os vídeos. Vou te dar um presente também. Eu observo tudo. Vamos pra opção número 2, a opção de Santo Antônio. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa, por favor. E como ela vai pensar. Pessoal, aqui é o montinho 2 pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Entenda a tiragem. Vamos lá. Pra você que escolheu o montinho número 2 aqui, o montinho de Santo Antônio representando os Exus, gente. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. E como vai pensar. Pessoal, essa pessoa vai pensar sim. Ela vai pensar. Ela vai pensar em se comunicar com você. Vai pensar em se movimentar na sua direção. Sabe por quê? Porque essa pessoa tem ciúme de você. Essa pessoa te vigia. É uma pessoa muito apaixonada por você. Ela quer saber tudo que você está fazendo, tá? É uma pessoa que ela busca um equilíbrio, tá? Uma solidez em relação a você. O desejo dessa pessoa aqui é fazer as coisas diferentes, tá? Essa pessoa vai querer uma segunda chance com você. Aqui também vocês estão separados. E essa pessoa vai se permitir fazer uma mudança, tá, gente? É uma pessoa que a ficha dela caiu. O amor que ela tem por você vem crescendo, tá? É uma pessoa que ela quer superar os obstáculos pra estar com você. Ontem eu falei uma coisa parecida numa tiragem. Aí teve uma pessoa que foi lá no comentário e falou Se tá sofrendo, por que não tá comigo? Olha, não é porque a pessoa está com alguém que ela não está sofrendo. Ela pode não estar com você, mas ela pode estar com uma outra pessoa sim, mas ela pode estar sofrendo. Você não tá no coração da pessoa, entendeu? De repente é por isso que você tá sozinha, porque você só pensa em si. Compreende? Não estou defendendo ninguém aqui não, mas pra gente entender o ser humano, a gente tem que se colocar no lugar dele. Se saiu nas cartas aqui, que a pessoa está sofrendo por você, é porque ela está sofrendo. Mas enfim, vamos voltar à tiragem aqui. Essa pessoa aqui tem amor por você, gosta de você, o que ela sente está crescendo, tá? É um sentimento que vem crescendo. A pessoa está acordando pra vida dela, tá, pessoal? Ela está acordando, tá sentindo a sua falta. Essa pessoa, ela quer te dar atenção, ela quer te dar um carinho, ela quer renovar a vida ao seu lado. Essa pessoa aqui entende que depois que te perdeu, as coisas ficaram muito diferentes. Gente, pra quem está afastado, essa pessoa vai voltar dos teus caminhos. Pra quem não está afastado, as coisas esfriaram, as coisas vão voltar a esquentar. Por quê? Essa pessoa te ama, gente. Saiu a carta do reencontro, a carta do final feliz no amor, a carta da plenitude, que é o 10 de copas, tá? Essa pessoa tem muito amor por você, você é tudo na vida dessa pessoa, tá? Como ela vai agir? Ela pensou em você com muito amor, com muito carinho, com muito desejo, querendo renovar as coisas. Complementando aqui, essa pessoa aqui, gente, ela vai trazer uma notícia pra você de uma mudança inesperada. Vai ter um reviravolta nessa situação aqui. Se você não está com essa pessoa, é por pouco tempo. Logo, logo, vocês vão iniciar um novo ciclo, tá, gente? Esse ciclo aí ruim que aconteceu entre vocês vai melhorar, ele vai finalizar, e vocês vão renascer junto com essa pessoa. É uma pessoa que ela volta pra sua vida totalmente diferente. Três cartas de cavaleiros aqui, gente, três cartas muito fortes, falando de amor, falando de que essa pessoa quer você, tá? E eu falo pra você da seguinte forma. Essa pessoa aqui gosta de você, tem amor por você, e aqui provavelmente é uma relação kármica de vocês, tá, gente? Aqui existe amor verdadeiro, tá bom? Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Essa pessoa aqui pensou em você numa energia de reconciliação, uma energia de consertar as coisas, tem um arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você, e agora ela quer realmente acertar isso, tá bom? E o universo fala pra você o seguinte, amor verdadeiro, existe romance de uma vida aqui. Você já conhece o seu parceiro romântico, que você tanto procura, o universo tá dizendo que é essa pessoa, e grande amor vale a pena o esforço, vale a pena você dar a segunda chance. Recado do universo bem claro aqui pra vocês, né, pessoal? Aí cabe você a colocar na sua realidade. Mas se mesmo assim você achar que não combinou, tá, faça uma consulta particular. Participa da promoção onde eu respondo cinco perguntas, tá, se você não consegue pagar uma consulta completa, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce. Opção três, do Pai Ogum, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá, e vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como ela vai pensar. Gente, participa da promoção aí, tá, aonde domingo eu vou falar a última palavra secreta que você pode ganhar uma consulta de 30 minutos. É só assistir os vídeos de domingo pra cá, que no meio dos vídeos eu estou falando palavras, aonde você vai juntar essas palavras, e na segunda-feira de manhã vai chamar no WhatsApp, a primeira pessoa que me falar tudo que eu falei nos vídeos durante a semana vai ganhar a consulta, tá, pessoal? Não é sorteio, a primeira pessoa vai ganhar. Vamos lá, pessoal? Montinho número três, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, se ela vai pensar em você no dia de hoje, e como vai pensar. Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor, pessoal. Mentaliza essa pessoa. Somos do canal Enigma do Oriente, e eu sou o Igor Silva. Recado do Universo. Mentaliza essa pessoa que você gosta aí, tá? Obrigado por você que compartilha os nossos vídeos, tá, pessoal? Muito obrigado por você que acredita no nosso canal. Ontem foi um dia que eu atendi várias pessoas maravilhosas. Minha advogada poderosa lá de São Paulo. Muita gente legal participando do nosso canal, tá? Acredite nos seus sonhos, gente. Você também é capaz de mudar a sua vida. Opção três, opção de pai algum pra você que nunca teve nada com essa pessoa. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, e como ela vai pensar. Pessoal, essa pessoa aqui, é uma pessoa que você tem realmente uma amizade com ela. É uma pessoa que ela gosta do seu carinho, da sua atenção. O pensamento dela hoje em relação a você, ela está pensando com muito carinho em você, tá? Você representa pra essa pessoa a renovação da vida. Olha que lindo. Vocês têm um equilíbrio muito forte, e parece que você já conhece essa pessoa de outra vida. Sabe por quê? Provavelmente é um relacionamento kármico. Você está reencontrando essa pessoa. Essa pessoa vai ter uma conversa franca com você, aonde pode conduzir isso a um relacionamento. Essa pessoa já pensa em ter essa conversa com você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo ela querendo ter uma estabilidade, uma harmonia com você. Você e essa pessoa vão viver bons momentos, tá? Aqui está muito claro que você e essa pessoa vão viver grandes bons momentos aí. Grandes e bons momentos. Em vez de que é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa um pouco geniosa, mas é uma pessoa maravilhosa, ciumenta, é uma amiga ciumenta. Cuidado aí. Mas também é uma pessoa maravilhosa, gente. Uma pessoa que quando ama, ama de verdade. E você está despertando amor nessa pessoa, tá? Só que quando essa pessoa tem alguém, é só dela. É uma pessoa ciumenta, é uma pessoa que ela age no racional também. E quando ela vira, ela vira do avesso, tá? Mas é uma pessoa muito atenciosa, é uma pessoa que quer um sentido novo na vida. Você e ela tem uma conexão muito forte. Essa pessoa pensa demais em você e ela está pensando já em se envolver com você. E hoje, ela vai pensar assim, referente a você. É uma pessoa que... Ela tem alguns bloqueios, alguns medos, porque passou por uma situação um pouco ruim ruim em outro relacionamento. Mas você vai ajudar essa pessoa a superar esses bloqueios. Por que eu falo isso, gente? Porque aqui está muito forte a energia de segurança e estabilidade afetiva que você passa pra essa pessoa. Com isso, você passa uma confiança total nessa pessoa. Por isso que eu falo que a relação de vocês é uma relação sólida, tá? Essa pessoa, ela já vê isso. E com isso, você passa a confiança pra ela. E ela hoje está pensando muito nisso. A forma que você cumprimenta ela, entendeu? Essa pessoa tem algum tipo de arrependimento por alguma coisa que ela possa ter te falado ou até por um afastamento. Mas eu vejo que pra quem está afastado, essa pessoa volta a falar com você. Essa pessoa está se libertando dos medos, tá? Das situações que ela passou. Só que ela volta a falar com você. Pra quem está junto, ela vai se jogar. Não vai pensar duas vezes. Até porque você dá muita segurança pra essa pessoa. Continua do jeitinho que você está aí, que essa pessoa está encantada. Qual o recado do universo pra essa situação? Amor verdadeiro, gente. Essa pessoa pode ser seu grande amor. Faça um esforço, vale a pena. Fique otimista sobre a sua vida amorosa. Essa pessoa pode ser a pessoa que você tanto estava esperando. Mas... Aquela velha história que eu sempre falo. Se você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 Está sempre na descrição dos vídeos, tá, pessoal? Essa pessoinha aí, essa sua amiga aí, vai ter um romance com você, hein? Acredito eu. E as cartas também acreditam tanto que isso saíram, né? Bom, pessoal, obrigado aí, pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, da França, Cabo Frio, Ceará, Salvador, Duque de Caxias, Nilópolis, Baixada Fluminense aqui. Obrigado por estar participando dos nossos vídeos. Pessoal da opção de Obalô aí, opção número 4, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar. Lembrando que a opção número 4 também é a minha. Eu também escolhi a opção número 4. Pessoal, tá gostando? Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Tem gente que escolhe o vídeo e esquece de dar o like. Dê o seu like aí, participe do canal, que aí você ajuda o canal a crescer, e o canal Crescendo, quem ganha somos todos nós, tá bom? Bom, opção número 4, a opção do Omolú, São Lázaro. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar, gente. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como ela vai pensar. Você só tem que pensar nesse ser humano, trazer a energia dele pra cá, que o resto eu faço. Tá gostando do canal? Você que é novo? Você que é nova no canal, obrigado por estar aqui, tá? Gratidão. Muito obrigado por você fazer parte aí da nossa rede Enigma do Oriente. Estamos também lá no Instagram. O Instagram se chama Enigma do Oriente. Vai lá, dá uma olhadinha lá no Instagram. Pessoal do número 4, inclusive eu, Igor Silva, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar. Pessoal, essa pessoa vai pensar em você hoje como uma energia de muita inocência, uma energia de renascimento, de alegria, uma energia de contagiação. Eita! Uma energia de... contagiante, tá, pessoal? Há uma energia onde essa pessoa ela age com você de uma forma totalmente honesta, tá, pessoal? É uma pessoa que está tendo amor, sim, por você. Lembrando, a opção 4 é pra quem nunca teve nada, tá? Essa pessoa já está tendo amor por você, está florescendo uma paixão. Essa pessoa já pensa em ter uma integração com você, gente. Você completa essa pessoa. Você representa tudo que essa pessoa sempre buscou na vida. Essa pessoa está muito feliz de ter te conhecido, de fazer parte da sua história, tá? E ela sabe que você sente o mesmo por ela. Por quê? Vocês já têm uma conexão com essa pessoa e hoje ela está pensando nessa conexão que vocês têm. A conexão de vocês não é só de uma amizade, vocês se encaixam perfeitamente em muitas coisas. E hoje ela está pensando em você com essa energia, ela está fazendo uma auto-reflexão da vida dela, onde ela está entendendo que você já é uma pessoa especial pra ela. Então ela está procurando entender o que ela vem sentindo por você, tá? Como ela vai agir? Como ela está pensando? Você está ajudando essa pessoa a conseguir superar uma coisa que foi muito frustrante pra ela, entendeu? Você vem orientando, você vem ajudando, você vem dando caminho pra essa pessoa. E a sua luz, a sua inteligência, você é um auxílio muito importante pra essa pessoa. Você com a sua criatividade, você está fazendo essa pessoa entender a melhor maneira de viver, aonde essa pessoa, por causa de você, resolveu viver a vida dela e esqueceu os sofrimentos que tem no passado. Então você está sendo uma pessoa muito importante na vida dessa pessoa porque você está mostrando a essa pessoa que ficar sofrendo, ficar triste, se sentir o pior ser humano do mundo, ficar negativa ou negativo não vale a pena. Então com isso essa pessoa se encanta com você cada vez mais, tá gente? Você realmente tem um papel fundamental na vida dessa pessoa, você está cumprindo sua missão com essa pessoa e você também está conquistando o coração desse ser amado. Esse ser humano aqui nunca conheceu ninguém que chegasse aos seus pés, ninguém que tivesse a metade do seu brilho, tá bom? Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Participa da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Recado do universo para a opção número 4 aqui, tá? Do senhor Umulu. Expresse seu amor, vá em frente, faça um gesto romântico para essa pessoa. Sua vida amorosa está acendendo um nível mais alto de compromisso, vocês têm tudo para ficar junto, tá? Você merece amor porque você é uma pessoa amável. Então você, meu consulente, você, minhas enigmáticas, minhas corujetes, preste atenção, essa pessoa é uma pessoa que vê o seu encanto e está vendo o seu melhor lado. Então acredite na sua capacidade, você já está envolvendo essa pessoa, e essa pessoa é uma pessoa maravilhosa para estar do seu lado. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Um beijo!